No recinto dos jabutis, um espaço vazio. Os seis animais que ocupavam o local foram furtados. O crime foi praticado quando os funcionários do zoológico não estavam no local. Não se sabe se na noite de quinta-feira ou durante a madrugada de hoje. Essa já é a sexta invasão feita aqui ao zoológico municipal. Dessa vez, os bandidos teriam entrado por aqui, pulando esse muro que faz divisa com a piscina municipal. Esses cavaletes foram colocados nessa posição pelos próprios bandidos, que chegaram até usar a luva dos funcionários do zoológico para praticar o furto. O espaço que os bandidos invadiram é uma área restrita, onde ficam os filhotes e animais que precisam de cuidados. Além do recinto dos jabutis, os ladrões também arrombaram o cadeado das araras, mas nenhuma ave foi levada. Até os alimentos dos bichos é alvo dos criminosos. A estimativa é de que 150 quilos de carne já tenham sido furtados. Com os gêneros alimentícios já era um desrespeito muito grande, porque é dinheiro público, não é dinheiro nosso, é dinheiro de todo mundo. Então a gente deve satisfação e podemos deixar que isso ocorra. Nós verificamos várias hipóteses, motivo pelo qual houve um contato com a polícia civil, mesmo porque esses fatos já extrapolaram a competência da própria guarda municipal e, consequentemente, da prefeitura na apuração dos autores de todos esses fatos que têm ocorrendo. A Secretaria de Meio Ambiente, responsável pelo zoológico, já tinha adotado medidas de segurança, como a troca de chaves e cadeados, mas não foram suficientes. Os furtos agora se tornaram casos de polícia. Tudo isso foi passado para a polícia civil e nós temos a certeza que nós chegaremos aos autores desses delitos.